Meus amigos, hoje é um dia muito especial, dia 21 de outubro, às 7 horas da noite aproximadamente, nós estamos aqui nos últimos detalhes da inauguração da UTI. Eu quero convidar você que está nos assistindo nesse vídeo, para amanhã, às 10 horas da manhã, pelo FCPV, nós vamos transmitir a inauguração desta UTI. Não podemos aglomerar as restrições, para que a gente possa ter poucos convidados, mas este marco na sala do FODO, eu quero dizer a vocês, é histórico e eu estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo, porque nós estamos conseguindo realizar o sonho de 120 mil FODOenses, que há mais de 120 anos sonho. Gente, autêntico é uma realidade. Que coisa linda, equipamentos, tudo montado. Até a 6 de hoje, a Procuradoria Geral da União, esteve presente hoje aqui, para acompanhar toda a montagem dos equipamentos e conferir, porque o recurso do COVID é um recurso certo, tem que ser utilizado e aplicado corretamente. E a notícia que a gente tem é que está tudo ok. E que hoje o FODO sim, tem a UTI, em parceria com o governador Flávio Dino. Olha como é importante ter um governador parceiro, que possa dizer, perfeito, você que ajuda, eu coloco uma equipe de profissionais médicos de São Luís, de Teresina, aí dentro da cidade de FODO, para cuidar dos comandantes. Você que ajuda, eu vou levar os medicamentos. E você não emprega a prefeita, a estrutura toda pronta, para que a gente possa tomar de conta. Gente, a responsabilidade do próximo gestor de FODO é muito grande. Esta UTI aqui, se não tiver um governador ao lado, se não tiver um parceiro com muita força de vontade para manter ela, ela fecha de imediato. Eu, como prefeito de FODO, vou dizer o seguinte, até dia 31 de dezembro, essa UTI estará funcionando. Depois daí, está nas suas mãos, governador.